E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pessoal. Desta vez, mais um vídeo muito épico, pessoal, talvez um dos mais épicos aqui do canal. Na verdade, talvez não, com certeza. Por quê, galera? É o seguinte, vocês já viram, pessoal, o vídeo do Mosaico Slime, correto? Que eu anunciei o Mosaico Slime novamente, beleza? Porque surgiram a aparência dele, surgiram coisas em relação a ele, como fruta e tudo mais, o que ele come, o alimento dele favorito. Enfim, vocês viram. Se vocês não viram, pessoal, vai ver e depois volta para ver esse vídeo, porque é muito importante que você tenha visto, ok? E, galera, é o seguinte, vocês também viram o Tango Slime, certo? Que é o slime emaranhado. Pois é, todos esses slimes eu peguei informação no site da Wiki, que é oficial e tudo mais, tem as informações concretas. E, galera, eu estava tranquilo, navegando lá no Twitter, ok? Como um dia qualquer, um dia normal. E aí, o que é que acontece? Como se não bastasse, pessoal, ter o Slime, quanto não, quanto já lançou, ter o Slime Mosaico, novas informações como ele, como se já não bastasse, simplesmente agora, além de nós termos novidades sobre o Mosaico Slime do Tango, nós também temos, galera, mais um Slime. E é isso mesmo, pessoal. O nome desse Slime, vocês estão vendo aí no título, né? É o fucking Slime Dervish, ok? E, galera, é o seguinte, foi revelado a aparência dele. Vocês estão... Essa foto que vocês viram na thumbnail ao clicar nesse vídeo é verdadeira. A aparência dele vai ser assim, galera. E eu vou falar algumas informações sobre ele agora, beleza? Olha só. Sempre eles falam na Wiki, né? Eles deixam bem claro que o Slime não está na versão atual do jogo, é definido para ser lançado... Olha uma coisa, galera. Olha uma coisa. É definido para ser lançado na versão 6.0.0, ok? Que é a versão juntamente com o Mosaico Slime, com o Slime de Fogo, né? Com o Tango Slime, beleza? E os seus alimentos favoritos juntamente também ao deserto de vidro. Beleza. Isso daí a gente já sabe. Porém, galera, olha só as informações que nós temos sobre esse Slime. Esses são Slimes púrpura, com uma espécie de ar vibrante em torno deles, pronunciando suas habilidades. E isso é porque eles podem criar turbilhões incômodos que vai jogar, galera, você para cima. Não só você, como tudo que está em torno deles. Ou seja, nada vai ficar. É alimento, é deitar, tudo vai voar, beleza, galera? Esse Slime não vai ter muita zoeira. Aí você fala, poxa, elefa, muito bacana, muito legal. Mas olha só, depois disso, galera, está falando bem ali embaixo, ok? E vocês podem estar lá indo na wiki que vocês vão ver essa informação. Está assim, Ace of Verso 0.5.1. Ou 6.1. Ou seja, galera, a partir da versão 0.5.1. E no começo falou que ele ia ser na 6.0. Será que ele vai ser disponível na 5.1? Pois é, galera. Eu não sei, mas agora eu vou trocar, galera. Vocês vão parar de ver a tela do jogo, beleza? Pararam de ver a tela do jogo. E agora, galera, a tela da minha wiki aqui, maravilhosa, beleza? Olha só, o Dervish Slime, como vocês podem ver, beleza? O deserto de vidro, galera, é o local dele, ok? Ele come vegetais, somente vegetais. E a comida favorita dele, galera, é a cenoura de prata. É o Slime Dervish, né? Dervish não tem tradução, certo? No português fica Dervish escrito da mesma maneira, porém com XE, ok? Em vez de SH. Mas a gente pode traduzir aí pra Slime Tornado, beleza? Galera, então é isso aí. Eu acredito que vocês curtam esse vídeo aí, beleza? Acredito não, vocês vão curtir, galera, que eu sei que vocês são um mito. E estão aqui, só pra finalizar, galera, dois GIFs animados. Esse é o GIF do Slime, beleza? Olha só que bonito, cara. Olha só como eles são bonitos. Exatamente como a descrição tá falando, que tem os aros ao redor dele, que indica, né? Que pressupõe que os poderes deles são de Tornado, realmente são. E, cara, tem esse daqui, ó, que é realmente eles fazendo um Tornado. Olha essa bagunça que eles vão fazer, galera. Simplesmente tá muito OP isso, cara. Não tem como. E se vocês perceberem, vão ter, vai ter aqui um, como é que eles chamam, aquele negócio que fica meio escondido. Eu esqueci o nome agora, galera, daquele negócio que eles falam, mano. É, caraca, mano. Easter Egg. Ó, tem um Easter Egg, galera, que é ali, ó. Agora, nesse momento, ó. Pera aí, calma agora. Ó lá, vocês viram? Tem uma cenoura ali de prata o tempo todo ali embaixo, ó. Passa no Tornado, né? Então, um Easter Egg aí, falando realmente que a comida favorita dele, né, realmente vai ser a cenoura de prata, beleza? Ou a cenoura cinza, como vocês preferirem. E, galera, é isso aí, beleza? Muito obrigado a vocês que estão vendo aqui. Hanfu, né, se ele é perigoso, ele pode criar ciclones que podem, galera, simplesmente jogar o player pra longe, ok? Jogar tudo pra longe, não só o player. Então, galera, é isso aí. Muito obrigado a vocês que assistiram, beleza? Se vocês curtiram, pessoal, deixa um like aí pra enviar esse vídeo pra todo mundo que gosta de Slime Rancher do YouTube, mano, beleza? Porque tem muita gente que curte Slime Rancher, mas não sabe da existência do meu canal. Então, é isso aí, galera. Não se esquece também de se inscrever no canal, se você não for inscrito ainda, e de deixar seu comentário falando sobre esse slime, mano. Fala o que você achou, se você achou legal, se você achou ruim, e explica o porquê, beleza? Caso você tenha achado legal, explica o porquê você achou legal e explica o porquê você achou ruim, pessoal. Então, é isso aí, galera. Agora sim o vídeo vai ficando por aqui, não se esquece de me seguir nas redes sociais também, e é isso. Valeu, falou, fui!